Eu gostaria aqui de agradecer a meus cumprimentos a Vossa Excelência, em nome da mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Gostaria de agradecer ao vereador professor Joaquim por ter me servido o tempo restante da sua fala. Eu gostaria aqui de frisar, e por mais que a gente tente não chegar aqui e falar o grande expediente, de mais um ato grave por parte do policiamento local. E eu falo aqui com conhecimento de causa. Ontem eu estava na minha casa, quando recebi a ligação de alguns mototaxistas, que fazem ponto aqui em frente ao Bradesco, onde uma guarnição chegou ali no local, dando ordem para aquele ponto ali, o pessoal se afastasse dali. E eu disse ao pessoal, perguntei se havia sido apresentado algum documento por parte do policiamento. Porque, pelo que eu saiba, acabou-se a ditadura militar já faz alguns anos, algumas décadas. E hoje ninguém faz nada porque quer não. Tem que apresentar documentação. Eu sou um dos que aqui brigam muito pela estabilidade, pela regularização dos mototaxistas. Inclusive, já tem um projeto de lei meu aqui que foi aprovado na questão do uso de boletos. E eu não vejo o prefeito fazer nada. E não faz nada porque ele não tem competência. Aí os mototaxistas, cada dia, cada um que faça seu colete, que rode, mas tem aqueles que rodam com decência, que são organizados. E um exemplo está esse ponto aqui da frente. Um ponto que existe há mais de 15 anos. Aí chega o Banco do Bradesco, um dia a dia, com o seu poder econômico, quer tirar pai de família, que tira o sustento dali, e que alguns são até correntistas do próprio banco. Agora, isso por quê? Porque acontecem crimes em Moreno. Aí eu procuro, inclusive estou até elaborando já o ofício, estarei cobrando do comando e não do policiamento local, o porquê que justifique isso aí. Eu quero que seja apresentado o documento de investigação. Eu quero que seja apresentado o levantamento que levou a essa conclusão para a remoção desse ponto de mototaxi. porque quando a gente precisa de policiamento nos bairros, como, por exemplo, eu faço parte da Igreja Evangélica Sião, no Alto da Liberdade, e muitas vezes, quando a gente sai da igreja, eu já não testemunhei, porque eles deviam ser interferidos. Os irmãos saindo da igreja e sendo assaltados por motoqueiro. Não é por mototaxista, é motoqueiro. Tem o motociclista e tem o motoqueiro. Motociclista é aquele que respeita a lei de trânsito. Motoqueiro é o bandido. É o que vive empinando, passando dos limites de trânsito. E eu solicitei para que fosse feita ronda regularmente. Foi o primeiro domingo, segundo domingo, e até hoje não vai. Próximo à minha casa, tem um pessoal lá que é namorada de um policial militar, que quando ele está de serviço, ele encosta com a viatura lá. Para mim, a rua está boa. Não vai ter assalto, porque a polícia está lá. E o resto da cidade? Agora, para fazer arbitrariedade, eu não passo a mão por cima. Não sou corporativista para quem trabalha errado. Seja ele coronel, major, capitão, sargento, seja lá quem for. Eu cobro da mesma forma. Porque pagamos para ter polícia militar em Moreno, pagamos para ter polícia civil, para quem vem aqui salvaguardar nossa integridade. Não é para que humilhar o cidadão, não. Outra coisa que eu gostaria de aproveitar também o espaço de tempo, outra coisa que eu fiquei sabendo, gostaria de parabenizar o discernimento do secretário de Educação mais uma vez. Porque eu, antigamente, eu era acostumado, senhor presidente, para que pessoas que fossem indicadas para ocupar certos cargos, ela tivesse conhecimento de causa do local para onde ele vai trabalhar. E o prefeito, com a sua tecnologia de ponta, a sua inteligência astronômica, colocou um advogado. E ele está lá, humilhando as pessoas. E eu tomei também por parte de denúncia de alunos, que eu acredito que deva ser do Eja ou do Travessia, que estudam lá na escola da Assembleia de Deus. Que no final de semana desse aí o colégio foi solicitado para que fossem feitas as provas do Enem. Retiraram todas as bancas velhas que os alunos ocupam e colocaram bancas novas. Tudo bem. Na segunda-feira não deu tempo de recolher. E os alunos, quando chegaram na sala de aula, as bancas todas novas. Gostaram, muito bem. Ficaram satisfeitos. Só que receberam a notícia que aquelas bancas iriam ser recolhidas. Para quê? O secretário da Educação, o prefeito, está com algum colégio particular? Porque se a banca foi comprada para os dos alunos, por que só botam a máscara? Por que pessoas de fora vieram, da escola vieram fazer a prova no domingo e chegam lá para dizer que todo mundo tem conforto? E os alunos me procuraram também e disseram, bizarro, a gente está se organizando para fazer o movimento. Eu digo, faça. Faça e coloque o nome do secretário na rua. Faça e cobre do prefeito. Porque chegar aqui no público e dizer que está tudo bom, não está não. E outra coisa que eu gostaria aqui de finalizar, senhor presidente, é a questão de outra denúncia que nós tivemos, onde pessoas da Secretaria de Obras se reúnem agora no centro da cidade para que o povo veja que eles estão trabalhando. Então fica lá ocupando as calçadas, obrigada a os transseuntos e ir para a rua. Eu queria saber se a prefeitura não tem, vamos supor aqui, uma praça de bandeira, se essa Secretaria de Obras não tem um local adequado para se reunir, tem que ir para a rua. Reunião eu estou vendo. Agora buraco eu estou vendo em tudo quanto é canto. E um exemplo, sei lá, três requerimentos, dois ofícios, todos eles com foto. Numa rua próxima à minha casa. Chega ali no alto da maternidade, está lá a buraqueira. Mas eu sei que a prefeitura não vai tapar os buracos, porque o tamanho que eles existem lá não dá lucro para as empresas que prestam serviço à prefeitura. São buracos com menos de um metro e de dois metros. E que dificultam o tráfico de carro. Mas não vai ser tapado agora, porque ainda não está próximo à reunião e nem dá lucro às empresas que prestam serviço à prefeitura. Então eu gostaria aqui de mostrar a realidade. Eu não preciso de site de Léo e Cia para estar fazendo denúncia infundada. Eu não preciso de jornal metropolitana para saber a realidade de Moreno. Eu ando, sujo, gasto o sapato com a realidade de Moreno. Caio dentro dos buracos, porque é a realidade de Moreno. Sofro com a falta d'água, porque é a realidade de Moreno. Sofro com o problema de ônibus, porque é a realidade de Moreno. Mototaxista que não são organizados, realidade de Moreno. E eu não vou buscar a culpa lá no governo do Estado. O dinheiro está lá. É só ir buscar. Agora, por que nós não temos pessoas estreitamente capacitadas ou até mesmo com moral para colocar essa cidade no ancho que ocupe um cargo de prefeito. Prefeito, eu muito obrigado.